Para, para tudo, 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 desliga o ato, desliga as redes sociais, foco total aqui, porque eu vou te ensinar a fazer pestana. Pra quem não me conhece, sou o maestro Adeodo Lopes, criador e condutor do Inovação Musical, tenho assim uma vida inteira de experiência dentro da música, sempre atuando em vários segmentos, sempre lecionando, sempre passando conhecimento, e agora, o foco é você, eu vou te ensinar a fazer pestana, você vai se livrar daquele pavor. A pestana eu não sei, eu não sei fazer, eu não gosto de pestana. Calma, eu vou desvendar o mistério para você, agora, direto ao ponto. Eu vou te passar oito dicas que serão matadoras para você tirar de vez o bicho papão da pestana da sua vida. Primeira dica, identifique o seu momento. O que quer dizer identificar seu momento? Veja se você já consegue fazer os outros acordes que não são pestanas. Lá menor, Sol, Dó, Ré maior, Mi maior. Você já consegue fazer esses acordes? E consegue fazer a mudança deles sem problema? Sonoridade. Acordes como o Lá maior, por exemplo, que exige que você deixe os dedos todos juntos, dentro de uma mesma casa. Você já consegue fazer isso com sonoridade clara? Você consegue fazer um Lá maior com sétima, onde tem que ficar uma corda solta? A corda Sol, que é a terceira corda, ela tem que ficar solta no meio. Você já consegue fazer isso com clareza? Se você consegue fazer a mudança dos acordes sem problemas, você consegue sonoridade limpa, mesmo nos acordes onde os dedos ficam super juntos? Sim, esse é o seu momento. Você já pode estudar pestana. Agora, se você ainda tem dificuldade em mudança em acordes que não são pestanas, tem dificuldade em juntar os dedos muito próximos e ter a sonoridade limpa, tem dificuldade em deixar uma corda livre entre um e o outro dedo, e o som sair limpo, como o Lá maior com sétima, Perceba que a terceira corda Sol, ela está livre aqui, ó. Mas se o seu som ainda sai assim, aí não é o momento ainda de estudar pestana. Estude um pouquinho mais, depois volte para a pestana. Mas, se esse não é o seu problema de mudanças e de sonoridade limpa nos outros acordes, esse é o seu momento de estudar pestana sim. Segunda dica, posição do polegar. No momento que você for fazer pestana, o seu polegar tem uma posição especial. É isso aqui, ó. O formato da mão inteira é como se você estivesse pegando uma pinça. Assim. E esse polegar, ele vai ter um papel super importante aqui atrás do braço do violão. Tá? Mão esquerda assim. Olha o formato. Como se fosse um bico. Certo? Isso aqui, ó. Sua mão vai ficar assim, ó. Ó, ó. Redo por um outro ângulo. Você está vendo o seu polegar aqui, por trás do braço do violão. Percebe que ele não fica assim, chapado, reto. Não tem como. Tá? Ele vai ficar... Ele vai ficar um pouquinho assim, exatamente para que você tenha a força, o jeito correto, a empunhadura correta para você pegar e montar a pestana. Essa é a visão pelo lado de trás do braço. Percebe que o polegar não está assim, nem assim, nem assim, nem assim. Esse é o posicionamento. E não está chapado também. Terceira dica. Posicionamento do pulso. O pulso tem um papel fundamental. Por quê? Porque às vezes você tem uma ansiedade de querer fazer, de querer conseguir, de eu consigo, eu consigo, e é claro que você consegue, mas é interessante você observar o princípio básico. Por mais que não esteja saindo, não estou conseguindo assim, vou virar aqui. Então, de repente, você desloga até o seu pulso, porque você está insistindo em um posicionamento que não é o adequado. Então, observe aqui, ó. Tá? Você deve deixar toda essa parte aqui. Seu pulso, ele vai ficar em relação à mão de uma forma tranquila. Tranquila-se. Não assim. Aí já pega o ombro. Não para cá, nem para cá. Não, de uma forma tranquila, satisfatória para você. Então, seu pulso é fundamental. Não queira subir muito, porque senão vai deslocar a mão. Não queira descer muito, deixar seu cotovelo junto ao braço, porque você não está conseguindo, não. Então, esse é o seu posicionamento. Diz de frente e você está vendo aqui o pulso. Veja bem. Nesse éculo você consegue ver direitinho como vai funcionar o seu pulso. Foco no pulso aí. Assim que você deve estar, para que você tenha uma pestana perfeita e sem deslocar o seu pulso. Quarta dica. Posicionamento correto do dedo 1. O dedo principal para fazer a pestana. Dedo 1. Qual o posicionamento dele? Ele é ligeiramente lateral. Você olhando a grosso modo, dá a impressão de ele estar chapado. Não, mas ele está ligeiramente. Estou falando de coisas milimétricas. Ele está ligeiramente. Até porque ele precisa ceder espaço para esses outros dois dedos aqui. Então, é como se fosse assim, uma gentileza. Aquela viradinha de leve que você dá para deixar o outro passar. Entendeu? Então, ele está aqui. Ele não está assim, ó. Chapado. Não, ele não está chapado. Ele está ligeiramente inclinado. Bem ligeiramente. Sutil. Porque essa viradinha, ó, vou fazer ele bem chapado. Aqui ele está chapado. Sabe? Ele chapado vai fazer com que o seu cotovelo venha para cá para ficar retinho. Não, não é retinho. Não é retinho. É ligeiramente. Um pouquinho virado para cá. Aí você vai conseguir essa acomodação. É, mas é muito difícil. Calma. Eu tenho que te falar o passo a passo de uma forma bem tranquila. E você, de repente, entende que são muitas informações. Mas à medida que você vai praticando, praticando, repetindo, repetindo, isso tudo vai ficar fluente. Isso tudo vai ficar no automático. Então ele já vem para o lugar certo. Ele já vem com essa ligeira inclinação para te facilitar a sonoridade clara. Outra coisa dentro dessa dica também é você verificar a altura do dedo aqui. Claro que se você tiver uma big mão, então o seu dedo vem aqui. Então, sua mão vai vir aqui naturalmente. Então você vai estar pegando. Então a sexta corda pode ser que esteja pegando aqui. E você, no começo, mesmo com sua big mão, você vai ter uma certa dificuldade. Mas depois você vai ver que a coisa vai ficar lindo e o som vai ficando lindo. Agora, se você tiver uma mini mão, o que vai acontecer? Ah, eu não consigo, meu dedo não pega. Não, isso aí eu ouço muito, muito direto. Mas não tem nada a ver. O que vai acontecer? Mesmo que você prenda a sexta corda com a pontinha do dedo, porque sua mão não é big, no começo vai ficar meio assim. Mas sempre procura manter toda a postura, porque aqui é um todo para uma testana. É toda essa anatomia, todo de você, para que você consiga um resultado legal. Aí no começo vai sair assim, mas depois com a continuação o som vai sair claro. Muito importante você ouvir o som dentro em todas as notas. E a tendência é... Então, pratica, pratica, treina uma, duas, três, repita uma, duas, três, mil, duas, mil vezes. Quantas vezes você achar necessário, porque compensa você dominar a pestana, compensa. Você vai ter assim muitas, muitas vantagens na sua execução por saber fazer pestana, por saber tocar burta. Compartilha, se inscreva no canal, ative as notificações e te encontro na próxima aula.